Lá lá pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma ricasa que é você Se quiser casar eu cago E vou ficar de alma só de eu e você Pois é pessoal, eu voltei Estou muito feliz de ter voltado Finalmente, né? Já não voltava com as lives, já fazia boa da tempo Tá na puta pai que eu não quero dinheiro Porque eu já tenho uma ricasa que é você Se quiser casar eu cago Vamos nunca te amar só de eu e você Não, abre bola, você está Não, abre bola, você está Não, abre bola, você está Bora lá pessoal De volta, estou de volta pessoal Estou muito feliz Finalmente, yo ho Estou de volta E ganhei 20 euros Ok, não é bom, bora lá Eu nem vou explicar porque é que eu não tenho gravado Porque não vale a pena Vocês vão achar uma seca do caralho Por isso achei melhor não dizer E aí, é bem pobre E aí, está bem diferente, eu tenho que já não jogo isso Eu só joguei no primeiro dia, acho Eu ainda não sei mais como é que se construiu Ok, ok Ei O que é isso? O que é isso? Desculpe, eu lembrei-me agora que já não dá mais para voar quando não assustar um do nada. De uma coisa bem alta já não dá mais para voar. Ei não atirem! Não vale, não apetece O gajo é maluquinho Que merda Não acertei, mas esta merda está demasiado alta Eu não sei quem é que mudou a minha sensibilidade Eu jogava boa assim Eu deixei de jogar assim, porque eu já não gosto de jogar tão rápido Vou deixar aqui 80 Eu quero 80 Não há 81 nem 79 Eu quero 80 Não há 83 nem 80 Não há 80 nem 81 Não há 80 nem 81 Quatro binhos, dezoito binhos a todo Mas quantas vezes eu fiquei em segundo lugar nesta porra de solo, vocês não acreditam Quantas vezes eu fiquei em segundo lugar Eu também já não me lembro, mas passava dos vinte vezes que eu fiquei em segundo Foda-se, em todas as vezes passavam dez vezes Bem, nem sempre, mas estou quase sempre a ficar em segundo Nunca consigo ficar em primeiro Ou é por causa do material ou é por causa da puta da save Ou é porque esta merda está toda a lagar Eu ainda não testei a espada Será que eles já tiraram a espada? Eu acho que eles já tiraram a espada E aí O que é isso? Eu tenho... Não, eu também os quero Uma bola O que é isto? Estou a lembrar o que isto é É que isto só tem armas lendárias Não é preciso Não é preciso Não é preciso Sério? Só saíram cobre Congelaram a espada Oh! Oh! Tem aqui alguém A jota me voa Por que é que eu já tirei? Certo Vão Pelas Certo Vão 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 O que é isso? O que é isso? Olha! O que é isso? É tão ruim também não jogo, não é só fogo? Uma kill é um... Esquece me que não é assim Tchau, tchau. 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 Não está que nem... Ai... Eu não vi ninguém quem eu podia ir puxar por isso. Vamos fingir agora que esta aqui é a minha primeira partida do dia. Da live. Eu acho que até é a primeira. Não, não é. Mas vamos fingir que esta aqui é a primeira, que esta aqui me está a correr bem. Eles tiraram o modo de só gelo e nem me enganos de poder jogar, não é? Pelo amor de Deus, eu não quero deixar minis para trás. Vamos aproveitar também que eu tenho que ir para a save. Que eu saí da save. O pior é que agora todas as moitas são iguais. Eu não consigo saber qual moita é que tem alguém que ainda não consigo distinguir isso bem. Eu vou tomar dano. Opa, foda. Eu vou tomar dano. Olha para cima, olhem o meu marido. Eu não posso ter vida para baixo dos 60. Eu não posso ter vida para baixo dos 60. Ai a puta, save está bem longe. Não tem curas aqui por perto. Tem ali a beleza. Tem ali a beleza. Tem ali a beleza. Uh, eu vou usar a tirolesa. Eu acho que em live ainda nunca usei a tirolesa. Eu já não me lembro. Ai, p***. Não, 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 não Não, usei já Acho que já usei O pior é que já não é muito Fumiu Olha aquele look bem forte Não Ai, que puta de sorte Não tenho falhado muito agora Acho que já posso largar a tirelésia um pouco Obrigado Ai, que lutei este Não é tão bom mas foda-se A bazuca é bom para o fim Agora não sei o que levar Os minis não posso deixar para trás Porque os minis são importantes para caralho Eu já fiz isso aí com um médico E consegui matar este gajo talvez também Espera ai deixa o gajo Fazer-se de burro Que depois temos de acabar Com a bazuca Ah bem podre puto O gajo tem a bazuca Ah bem podre Faltava um seta Foda-se 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 Não é boa Terceira parte Eu gostava que não fosse mas tem que ser Não, não, não. Eu vou sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Se me acertar... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Vamos lá. Eu não sei como é, como é que um Natchel do matou, mas também dá uma kill só, estás a gostar que eu só fiz uma kill? O que é que tem aqui ainda? Ah, pois é. Olha a safe, olha a minha safe. A safe não fechou para mim. Agora é que eu vi. Eu vi mais que 5. Não deve ser tão difícil. A menos com aquele que está com o avião lá. Com aquele os outros vão ter que me ajudar. Está na hora de provar se eu sou uma merda. Ou se não. Ela finalmente pode ser a minha primeira win. Finalmente, mas não vai ser. Se for a minha primeira win, eu juro, eu juro, por tudo, que eu, eu não sei o que eu vou fazer. Vai ser muito difícil a reação. Ninguém tem uma reação natural quando é a primeira win. Ninguém, nem um ninja teve uma reação natural com a sua primeira win. E aí, se aqui agora fizesse pegada seria a pior coisa do mundo. Não pode estar ninguém atrás de mim. Não pode. Se tiver alguém atrás de mim vai ser muito bosta. Eu logo vi que me faltava alguma coisa. O gajo vai fazer camp. Jogo. O gajo é muito bom. O pior é que ele se me mata, estou fudido. Estou a esperar pelo momento certo. Fica quieto. O gajo tem uma P90. Eu não. O gajo estava outro outro. O gajo não é burro. Olha, o gajo já me viu. O gajo já me viu. Será que o gajo já me viu? Mas o gajo estava... Eu gostava de saber como é que ele me viu. O gajo é robô. O gajo. O gajo é robô. Ai, como é que eu vou fazer? Já erraste. Já te vou foder. Pera aí. Já te vou matar só um pouquinho. É só uma questão de tempo. Ai. Vocês viram que perto? Eu nem queria atirar que é diferente. Outras pessoas, agora estão a ver mais pessoas, estás a ver? Estou a fudido, estou a fudido, estou a fudido. Vou morrer, morrer, vou morrer. Eu odeio as pessoas que fazem camp, estão a odeio. Você sabe o que eu disse de odiar as pessoas que fazem camp? É o que eu vou fazer agora Eu e mais 4 Eu estou no safe Por mim está-se bem Estou em cima de mim e eu estou sem bazuca Estou sempre no vento Estou sem nada praticamente Ah é o mais dois Veja onde Quantas horas Eu estou com medo Eu ouvi mais 2 pessoas Morreu aquele alguém Ah eu tenho uma borbolha ali Eu estou com medo 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí, vamos sair. Amém Ah vêm tudo Meus amigos... Danis! Danis! Ok, agora a sério Não, 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 não Eu é que fã Espera aí Puto! 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 Eu quase consegui uma win, eu juro Eu quase consegui uma win puto Vai ver a minha live Eu estou a fazer live O gajo não joga até 2 meses Só tem... Ia eu sei que estás a fazer live Eu estou aqui, só tens um a assistir, que és tu. Queres jogar depois um contra um? Pode ser depois. Eu estava quase a ganhar. Eu acho que já sei quem é que ganha. Como assim? Vais dizer o dano. Vais dizer o dano. Matei, nem ontem joguei bem. Matei, nem ontem joguei bem. Vou contra a sua. Nós fizemos 10 wins. Eu fiz com ele. Eu fiz 10 wins. Doou. E eu fiz só o maulinho ontem. E é verdade. O Gabi não acredita. O Gabi não acredita. Eu acho um pouco difícil 10 wins em tão pouco tempo. Mas eu também acho possível. Eu acho possível. Nós morremos. Mas nós morremos também um pouco. Nós morremos também um pouco. Vocês estão assistindo? Não, eu estou a achar que não é possível. Mas depois eu estou a achar. Eu estou a achar mais que é possível do que não é possível. Olha, não. Sabe do que não é possível. Não, eu estou a acreditar, Matei. Eu estou a acreditar. Olha. Quem é dos milhões de vocês? Puta, eu não sei. Não vamos começar com isso. Já começámos uma vez guerra por causa disso. Eu não quero criar mais guerra. Não, eu queria guerra. Porque assim eu estava aqui comer as pipocas. Enquanto vocês traíram a guerra. Estás a comer pipocas? Eu também quero. Eu quero pipocas. Alguém me dê pipocas? Eu tenho. Eu só preciso de fazer. Eu vou fazer. Ai, alguém me atirou. Ai, é bem poder, filhas da a po... Eu bloqueei-te, Oriana, no Whatsapp. Porquê? Ai, ai, eu já vi, eu sei. Porque eu admitiste. Eu não menti. Oh, vá parar com isso que eu estou a gravar, tá? Por favor. Realmente. Ah, tu estás a gravar e nem digas nada até. Oh, como assim eu não digo nada? Olá, pessoal. Eu sei que vocês não me conhecem, mas eu sou o Tennis. Um amigo do Leandro. Eu morri em trap. Eu morri. Eu morri em trap. Eu morri em trap. Eu morri em trap. Ninguém não... Olha, eu tenho 18 subscribers, mais dois já tenho 20 subscribers. Oh my god. Oh my god. Podemos bloquear no Whatsapp. Não me apetece isso. Não, não sei. Vá, dá nisso. Eu não te tenho aqui como coisa. Ah, dá-o que tenho 5. Ai, estás a jogar e foda-se. Espera se eu vou acabar aqui. Está na boa. Não pode sair? Já estou a fazer 5 kills. Não, tem 5 kills. Não, está na boa. Eu vou escolher a pior skin que eu tenho. Não, eu vou escolher a minha preferida. A do Harry Blatter. Mateo, nem na outra conta do meu primo eu tenho aquela última skin de Battle Pass. Qual? Deste Battle Pass aqui? Ya. Ai, mas é na conta do teu primo por isso. Ya. Estás em Paris? Não, eu estou na Luxemburgo. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Puto, eu já tenho as minhas prendas. Foi a câmera 4K. Ya. A minha secretária. Ya. O meu comando de Razer. E também a minha cadeira novinha. Puto, eu tenho muito pressentimento que eu vou ganhar o Note 9. Eu tenho muito pressentimento que eu vou ganhar um Samsung Note 9. É muito parecido. A caixa tipo é parecida. É muito caro. Eu sei. Sabes o quanto é caro. Então os teus pais vão comprar um fucking telefone. Um telefone para a tia. E se custa para ele, nem sei. Eu também não. Mas eu tenho muito pressentimento porque tipo é a boa forma do Note 9. Certamente aqueles não vão te dar. Quem é que disse que tu vais ganhar isso? 10Kg. 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 Ah, tu pensas mas eu acho que não vais ganhar porque é boi caro. Foda-se. Vão te comprar um telefone. Um fucking telefone. O que é que vais fazer com esse telefone? Olha, tu também já tens um telefone. Por que é que possíveis mais uma? Não sei. Tu tens essa. Porque queres uma nova. Se tens essa ainda, ainda está a funcionar. Qual é o problema? Vais comprar um telefone novo meu. Então se já tens um telefone por que vais comprar outra? Mesmo? Estupido. Eu já tenho este telefone há 6 anos. Este iPhone aqui. Tá bom. Ainda eu me lembro quando estivemos na 4ª classe. Tu tinhas uma Huawei. Eu tinha este iPhone. Já. Não, já. Já, já. Eu tenho este iPhone há algum tempo e eu não troquei. E porquê? Porque ainda funciona. Ainda presta para usar. Então. Eu não vou comprar outro. Se é bem estúpido. Gastar dinheiro à toa. Já tens um telefone. Porque ainda tenho aqui aquele telefone que tu partiste. Sabes aquele que tu deixaste caer ao chão? Eu não parti. Tu deixaste caer ao chão nunca. Eu ainda o tenho. Eu ainda o tenho. Eu ainda o tenho. Mas eu não parti. Eu levo-te pequeninho. Ou é o tamanho da minha mão, o telefone. Bééééé claro. A tua é pequena. Olha, mas é a vida dele, Dani. Se ele vai comprar outro telefone? Não, talvez. Eu já disse talvez. Talvez. Eu não comprava. Também eu estou a exagerar, a tua vida não é minha. Morra! Eu quero muito este hamsterzinho. Do Battle Pass. Para ter o Galaxy no Fortnite. O gajo quer um telefone para ter o Galaxy no Fortnite. E porque é boa e fixa o telefone. Leandro, já saí do jogo. Olha Leandro, eu vou dizer-te. Todos os telefones são iguais. Só com o botão e essas coisas é diferente. Então porquê vais comprar elas? F***! Não, deixa lá. F***! Danice, eu vou te convidar. Entra. Não, eu vou, vamos para o título. Eu é que vou convidar todos. Não quero saber. Vocês calas. Não, nós vamos jogar uma partida. Ah, vocês calas. Danice, entra. Ah, já está. Por que é que eu estou a falar pelo jogo? Eu não quero falar pelo jogo. Bora. Partilhos. Olha, magia! Eu vou buscar aqui. Vais. Vai jogar connosco? Não, o Mateu vai jogar connosco parquilhos. É claro. Para que eu entra. Oh, Colin! Desculpa. É porque é bem engraçado. Partilhos. Olha, agora são linhas do grupo. Utipica. 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 Eu enganei. Eu vou chamar o meu filho parquilhas. Partilhas. Eu já, eu já sei como é que eu vou chamar o meu filho. O meu filho já, já. Utipica. Mas ainda, ainda, ainda falta meu para ter filhos. Claro. Não é mesmo. Será que ainda falta? Quer dizer, o Leandro tem 10 ou 11. Mas eu tenho 11. Eu tenho 11. Eu tenho 11. Eu tenho 11. Eu sou mais nova. Eu tenho 11. Eu sou mais nova. Eu sou mais velha. Não, eu sou mais velha. Quem disse? Eu tenho 12. O Mateu também. Eu convidei o Gabi sem querer. Eu sou Hepatio. Eu tenho 11. Eu tenho 11. Eu tenho 11. Eu tenho 11. mas já não estou recebendo nada olha eu te convido a tu eu já estou a convidar tu tu não tu fica já olha para a parede bora bora ir no skin bairro no skin bora não eu vou de skin nem quero saber galera eu gosto de ver das skins que eu tenho um das minhas skins sofrida estará era não o que é a mochila eu tenho foi mochila nem sei qual escolher é o pior é que ninguém ainda criou uma picareta dourada não existe não existe picareta existe existe qual se tu queres ganhar se tu queres ganhar essa picareta tu só ganhas no 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 se tu se tu completa as tudo ea tu ganhas ou tu ganhas ou tu ganhas numa missão tipo completas uma missão e ganhas ela calma estou a fazer a minha skin nisso olha já está já fiz a minha skin é é para fazer escote né não é para não é então então olha agora para o criativo que é mais fácil não não quero ver eu não quero ir criativo criativamente criativo temos material infinito e o outro então então vai jogar-se quatro não não mas olhando a a atua não quer jogar um contra um não era para jogar um contra um é bora mas tem rei então eu vou bater uma ilha já que não mas já o dano isso não é que ela não é aquela ilha que nós ganhamos é outra vai ser uma nova tipo tudo tudo novo ah tu vais ver ninguém não entra no portal nenhum lá só os arrede coloquem vocês ready para mesmo eu já tô a entrar e não era para isso tira conexão ação ex sai sai não não eu também agora já dá o meu meu já entrou mas eu não entrei eu tô aqui fora sai esquece sai tá aqui marty maia foda-se sim sai 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 vai rato vai rato tu também já sai já sai já sai então vai jogar não não o mundo criativo é melhor porque o mundo criativo tens tudo o que tu queres e nem preciso buscar olha eu a coisa e agora agora eu vou jogar a escola com menos fotos aceita forte mas eu queria jogar um contra um eu tô nível 8 e o dani saiu filhado e o opa porque que o dani saiu dani se volta a entrar já o denise Eu também ganhei uma coisa, eu também ganhei, é uma bola GG, é uma bola GG Eu já tenho isso agora, eu também, é tipo das missões Já viram a nova skin? Eu gosto da picarita Eu gosto de ver a picarita Na picarita eu não achei muito fixe Olha, oh meu nome é I-L-I-L-I-I-L-I-L-I-I-I-I-I-I-I Dani, se tu não tens skin Na outra conta que o meu primo tenho, tenho E também na outra conta que eu fiz, tem uma picarita nova e mais Eu gosto de com muitas picaras Eu gosto de com 5 pontos O gajo tem 5 contas. Não, o gajo tem mais de 1000. Eu tenho 3 contas. O gajo tem 3 contas. O gajo tem 3 contas. Porquê que estás a ser tudo? O gajo tem 13 contas. O gajo tem 13 contas. Porquê que tu meteste uma live de 5 com a thumbnail com a thumbnail de fortnite vitória royal? Porque é assim que eu quero. Não posso. É a minha conta. Porquê estás a ser like? E porquê tu me copias a Leandra? Como assim? Como assim? Tu copias. Vamos para baixo. O gajo está se pode ser. Deixem o like e se inscrevem no canal. Ativem o sininho. Não posso. Eu também posso querer. Sim, mas não digas como eu. Diz assim. Se inscrevem no canal. Deixem o like e ativem o sininho. Tipo trocado. Estás a ver? Não é como eu. Deixem o like e se inscrevem no canal. Ativem o sininho. Eu não. Não. Tu não tens canal. Não é Danis? O Danis tem canal. O Danis tem. Eu até tenho YouTube. Eu sei. Tu sobes até porque estás aí. Eu sei que ele não tem. Mas ele não faz vídeos. Faz vídeos faz. O Andrew já morreu. O Andrew já morreu. Porquê que eu já morri? Porque tem um gajo em cima da sua casa. Como assim? Tem um gajo em cima da minha casa. E ele tem a Trump nova. Como assim? Eu quero que ele morra. Vocês são bem podres. Vocês estão a desejar que eu morra. Isso é boas tudo. Eu já morri. Já com a sua amiga. Mateo morreu. Eu morreu porque não tinha arma. Olha eu tenho duas. Estava atrás a procurar. Eu tenho duas. Ninguém não perguntou. Ninguém não perguntou. Eu só tinha uma quando tu morreres. Tu não estás a ver né Mateo? Não. Estou a ver o Danis. Porque ele está a fazer mais coisas. Eu não vejo. O que é que está a passar? Estão em fight. O Danis está-se a cagar né? Cala-te. Eu estou a me lootear. Ah tá. Boa. Puta o gajo desapareceu. O gajo não se apareceu. Tu não tens fones bons meu. Eu não o estou a ver. Mas tu não tens fones. Ah o gajo morreu. Danis foste tu? Foste tu? Não. Mas não morreu. Ai. Minha sorte ele está ali. Tudo que desmontais a vê-lo. Olha. Tu parecem seus jogos impossível. Como que não estás a vê-lo? Isto Mateo. Eu vou trocar para o Danis. Então troca. O Danis já encontrou o meu. O Danis não está neles. Estás bem Danis? Tem sniper bem podre. Não. Ai. O Danis caiu. Anda a puxar. Tu também mentes meu. Estou a lutear. Tem gajo comigo. É bem podre. Fogo. Pois não vais a ver a dele. Puto. Oh. Eu não entendo. Puto eu não entendo. Puto eu vou jogar solos. Puto vocês não entendem. Puto. O gajo. O gajo não me está a matar. What the fuck. Danis. Não dá. Outro é ou não. Outro é outro. Outro é outro. Como assim é outro? What the fuck. Não me segura. O gajo morreu. O gajo estava ali assim. A olhar para a parede. O gajo em vez de me matar. Não vi o gajo aqui do gajo. Eu não vi. Eu não vi. Mas tu estavas longe. Tenho que admitir. Estavas longe. Estavas longe. Eu não sei como é que fostes para estar longe. Tentaste. Tentaste. Eu não sei como é que fostes para estar longe. Se fosse tu Danis. Eu não fazia isso. Eu ia avançando. Ainda. Para ir depois. Atrás dele. Boa da parte. E fazer headshot. E usar o SMG. Eu fiz isso. Eu fiz isso na minha partida. Eu fiz isso na minha partida. Quando eu estava a gravar. Coloca a head e bateu. Foi nessa partida que eu quase fiz juina. Eu só estava a ver aqui uma coisa. Foi na partida que eu quase fiz juina. O gajo estava a querer subir as casas. Eu pus parede. Eu fui para o outro lado. Foi por trás de um headshot. O gajo morreu. O gajo morreu. O gajo morreu. O gajo morreu. É porque tu consegues subir e descer. O que? Tens uma cadeira de alguém não? A minha também. É uma branca. Uma branca. Eu tenho uma preta. Faz uma linda só. Eu estou a jogar em cima da cama. A minha mãe disse que se calhar ela vai me comprar um PC, vai juntar o dinheiro com o meu irmão e com o meu pai e vão comprar um PC para mim e ter um ecrã e outro lado. Sim, a tua mãe é amigo do teu pai. A tua mãe é amigo do teu pai. Sim. 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 Está a lagar, esta merda está a lagar toda. Não consigo pegar arma. Eu consigo. Eu consigo. Bora para a torres. Não, 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 bora para ali, bora para ali, bora para ali. Estou retortas, meu filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Bora para a torres. Tem lá a luta, é bom. Eu vou para a torres. Olha, não tem nada a ver. Pode ter erro. Pode ter tudo, mas as armas troquem-se. Não vai ser por lá coisas boas. Eu sei, mas tipo, porquê que eu não quero ir lá? Não, não vai lá muita gente. Estou, estou, sim. Não, não vai. E se tu morres, vai dizer que não vai ter muita gente, né? Ah, está bem. Ah, é um gajo que está a jogar, mano. O que é que é Hecar? É Hecar? Não sei, mas pode ser. Nunca não sabe, meu. Estou numa casa. Oh, você é Hecar, meu. O que é? É um gajo. Ah, está na boa. Eu não sei onde cair. Olha, a mira daquela AR com a mira é muito bom, meu. Ah, agora ficou melhor. Olha, mas quem é que está aqui na minha casa, meu? Sou eu, puto? Oh, Lian. Oh, Sniper! Tens alguma arma para mim, puto? Tens alguma arma para mim? Não, não tenho. Porque não tenho. Nenhuma? Não. Então deixa-me só buscar aqui o baú. Eu só tenho isto. Eu só tenho isto. Não, está bom. Eu vou buscar aqui o baú. Sniper. Deixa-me pegar aqui a Sniper só. Ei, puto, tu tens armas para caraças? Calma, calma. Uma capa escureira. Uma capa escureira. Uma capa escureira. Uma capa escureira. Tá bom, Danis. Espera aí, puto. Tens balas para Sniper que eu tenho 7. Já tenho Sniper, Man. Eu também. Toda a gente tem Sniper do nosso. Matei um Dome, matei um Dome. Ah, estás em falho. Espera aí. Ah, boa, boa. Não, matei já. Matei já. Os dias eu tenho Sniper. Pode jogar. Puto, tem Sniper, tem Sniper. Tem gajo ali. Tem gajo ali. Calma, ok. Eu disse que tenho Sniper. Eu também. Deixa só o gajo vir melhor para aqui. Ufa, tem um pá. Sou muito bom. Acertar, gajo. Eu não, que eu estou muito fuleiro de balas. Oh, um armadouro. Ou uma Turel. Dani, para de lootear, por favor. Estamos em falha. Como é que eu paro? Não tenho quase nenhuma arma. Ah, tá, na boa. Não, é só para saber. Porque tipo, nós estávamos em falha. Matei-o. Matei-o. Que sorte. Tenho uma Turel. Olhando, pode me dar uma coisa. Pode me dar um Sniper. Espera aí. Deixa um luto para mim. Porque eu só tenho arma branca. Galo, deixa o luto para o Danis. Deixa-me só ver isto. O que é isto? Já vais ver. Planta isso. Mete isso. Vai sair... Vai sair bué... Parte isso. Vai sair bué coisas boas. Olha aí. Não era bom, mas não faz mal. Olha, tens balas para pistolinha. É bom sim, é um minicanos. Ah não, esquece. Tem balas aqui para pistola. Podem deixar no santo e aero. Porque não tem quase nenhuma. Só tem branco. Tá, não faz mal. Pode ficar com o resto. Eu só vou aqui a organizar as minhas armas. Porque eu estou... Olha, o que tem balas. Não é? Eu só tenho quatro. Ah, peraí que eu tenho... Andra, Matei-o. Aqui tem. Já tenho. Eu tenho mil seis. Pode me dar. Eu posso os minis. Podem-me dar os minis. Toma. Toma. Muito. 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 Obrigado. Eu só precisava de umas. Espera aí que eu vou pegar aqui mais minis. Eu vou pegar minis. Eu vou pegar minis. Eu vou pegar minis. Pega, pega. Oh, alguém tem espaço. Alguém tem espaço? Não. Sim, eu tenho um lugar. Então anda cá, anda cá. Pega este medikit. Que eu não tenho espaço. Este é bom material, meu. Agora que eu vou parar. Eu tenho 440. Eu tenho 440. Eu tenho 440. Está lá fora. Anda cá. Aqui. Porque eu sou muito bom em construção. Alguém tem a minição da pistola? Só tenho 16. Espera aí. Eu tenho 18. Toma aí. Ainda estás a usar aquele comando. Aquele de construção. Aquele que tu só mudaste no R1. Não, não. Eu estou a usar o mesmo que tu. Eu estou a usar o mesmo que tu. E só desconstruir, bem? Mais ou menos. Já estão ficando bem bons. Confio. Eu já estou a melhorar. Olha aí. Olha aí. Eu sou um dos melhores. Eu sou um dos melhores. Pare de gastar construção. É, Dani. Ok. Se vocês são bons, se vocês são bons. Mas parem. Ok. Não. Eu tenho muita certeza que ainda tem mais gajos por aqui. Olha. Olha. Quantos material que tens, Dani? 27. 3. E tu? Eu tenho 493. Olha. Eu tenho mais. Na rua. Eu também estou aqui. Vocês fiquem aí, ou quê? Porque é melhor ir para o povo. Olha a safe. Olha a safe. Olha a safe. Olha a safe. Olha a safe já é aí, Dani. Eu sei. Olha. Ninguém tem sniper para mim. Olha. Dani, quantos... Quem já errou com a mira? Quem é boa agora? Quantos... Quantos medikits é que tens? Uma. Temos que achar mais medikits. Mateus, estás aí o Wesselzinho? Puts. Vais ficar de onde? Talvez. Não sei. Deixaste-me, Niga. Puts. Não é isso. Tipo... Não é isso. Tipo... Tu podes vir a morrer. Ok, mas eu sei o que estou a fazer. Eu não sou... Eu não sou como tu olhar sempre para a frente. Eu olho para os lados e dizem isso. Olha aqui no título. Tenho aqui uns cachinhos. Tem cachinhos. Eu quero matar. Eu quero matar. Eu quero matar, Mateus. Não mata todo. Eu quero matar, por favor. Eu quero matar. O Danice. O Danice não tem quilos. Ai, olha. Pois é. Opa. Olá. Não mata. Não mata. Puta eu estou bem longe. Não. Anda rápido então. Oh, o Danice. Nós não vamos puxar. Tu, tu pensas que é? Oh, ele já me viu. Puta, tu tenta esconder. Tenta esconder. Ele já me viu, porque esquece ele vai me ajudar. Tá, mas tipo, tenta te esconder um pouco. Estou aí, Mateus. Eu também. Eu tenho 640. Olha o gajo a mirar. Eu tenho 640 de material. Eu só tenho sniper sem mira que é bem... Onde está o gajo? Onde está o gajo? Eu já estou a ouvir tiro! Onde está o gajo? Onde está o gajo? Onde está o gajo? Olha o gajo aqui! Essa tela? O gajo vai me... O WTF? Me putarei na minha vida! Granada! Sai daí, Leandro! Boa, Mateus! Tenha cuidado, Mateus! Eu estou-me a curar, já me curei! Denis, tenha cuidado! Não, não, não! Mateus, me dá um... Boa, Mateus! Ele vai... Boa, Mateus! Eu não sei se acertaste ou não, mas fiz... Boa! Boa! Mataste os dois? Ele tem shield! Pode shield-me? Eu tenho shield! Eu tenho shield para ti, Denis! Mas o primeiro... Eu preciso de cura, eu preciso de cura! Eu preciso de cura! Ok, mas calma! Tem mais! Obrigada! Eu estou a ouvir! Eu vou ali buscar os bandits que estão lá atrás! Tenis posso medikit ? Tenis posso medikit ? Eu preciso Eu tenho muito boa mira meu WTF meu Eu faço lento Já pagaram tudo meu Por que paguem tudo meu Eu tenho uma capa Assistas Eu tenho uma capa Olha o que tem balas sniper Eu tenho 27 Mas eu tenho uma sniper também Eu tenho mais gás Tenho mais gás Eu preciso da vossa ajuda Tenho a nova ponte O gás está comigo O gás está aqui dentro O gás está aqui dentro O gás colocou-me atrás Danis Mateu Ele vai matar-me Espera aí Mateu Eu vou tentar salvar-te Não dá Ah pá Quem é que obriu a porcaria da parede O chão Quem é que obriu Eu não ia obrir E alguém me obriu e eu caí dentro Danis atira para a coisa Danis Eu estou a falar Quem é que estava a falar Oi eu Oi eu Oi eu Eu queria atirar para o gás Oi Leandro a sério Eu queria atirar para o gás A sério Leandro Ok mas tipo eu estava a tua frente E tu me obriste aquilo e eu caí Boa Boa man Boa parabéns Eu preciso de cura Espera aí eu vou-me curar Toma aqui Toma aqui Agora eu morri por causa do Leandro Puto desculpa men Fogo Mateu Anda para o seis Anda para o seis Já vai Danis já vou Desculpa pô Desculpa Agora eu estou a foda Fico chateada e fico Não é ó porquê obriste à minha frente o chão E o que? Oh Andy tu vais morrer man Anda para sair Espera aí tem aqui uma capa roxa Porquê tu olha para ela? Oh Mateu já viste o meu ult Olha eu também estou bom Eu tenho a nova shotgun dourada E tenho uma capa 47 roxa E estou a andar muito rápido Estou a andar muito devagar não sei porquê Ok Denis eu ainda tenho bandreds Tenho cinco só Acho que vai chegar Anda para sair Eu estou a ir O safe está bem lento Eu sei tem gajo a voar Tem gajo a voar aí de balão Ainda por cima vocês Ai é puto Aqui tem gajo Denis fica quieto Fica quieto Denis não chutas Não chutas Não chutas Denis Só agora vão te puxar meu Não é Denis Puto nós nem estamos na safe Ai What Nós nem estamos na safe Oh Denis vocês nem estou na safe Ele está a fazer banho Ele está a ir Quem? Olha o que que estás a fazer Denis Deixa o gajo O gajo já está a ir Denis anda para a safe Vem para a safe Tem gajo aqui a frente Tem gajo aqui a frente Ai é um squad É um squad É um squad É um squad Deixa lá o squad Só aqui que eu olho Deixa lá o squad Deixa lá o squad Anda para a safe Eu estou a ir para a safe Vocês estão bem nervosos Calem-se um pouco E correm meu Se verem um gajo falem Só sim Porque vocês precisam ir a falar Eu vou chegar mas vou perder um pouco de dano Eu tenho RPG RPG RP boa RP boa RP boa Eu não vou tomar dano Eu não vou tomar dano Eu não vou tomar dano Vai, vai Yes, não tomei dano Ah, peraí, ainda nem estou na safe Eu tomei dano Fogo, estou a tomar dano Por causa da safe Oh, está-se Dá nisso Dá nisso Dá nisso Puta, eu não te vou conseguir salvar Pô, desculpa Ei, tu achas de construir alien Tu dá-nos Ah, porra, anda abaixo da alien Rato Puta, não dá Anda, rato Não dá, puta Não dá, puta Tu tem gajos Me dá, diga Eu estou aqui Rato Ah, puta, bem que poda Estás aonde? Eu estou aqui Ah, estás em baixo Não Não Tem gajos contigo Man, burra Puta Puta Para de reclamar Man, fogo Olha, eu não tenho nada a ver com isso Tem gajos Olha o gajo ali abaixo Eu já ouvi dano isso Já com tanto man E agora vai para seis Até junto ao fim Olha, eu vou olhar para o telefone Vou olhar Dança, o gajo está a ver Dança, o gajo está a te 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 ver Se o gajo me está a ver, obviamente eu não vou dançar, Dennis Eu disse que o gajo está a te ver Segue o gajo Ah, peraí Ah, não Ele já saiu Bora Eu tenho full material Não 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 Eu nem queria colocar isto Pode olhar esse gajo Mas se não sobra, te vai levar ninguém Ouça Por que é que colocaste o seu punga aí, man? Para ir mais rápido para a frente Eu vi gajo ali Ai Eu Não Eu não tenho shield Eu vou para o canal do alieno e vou escrever que ele é podre Fogo, man F***-se 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 Eu nunca escrevi isto no teu canal Isso é bem podre, man Estás a escrever coisas que eu nunca escreveria Por que te escreveste e voltei se eu já fizeste vídeos? Não, por causa da live Por causa do Fortnite Escrevi e voltei F***-se 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 Não, não. 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 Eu não estava a andar com essa coisa. Óbvio que não. Eu nunca andei com essa merda na coisa. Eu não estou a andar. Ai, ai, ai. Os gatos estão a me atirar. Eu vou ficar nesta casa. Eu tenho que me curar. Eu tenho que me curar. Eu tenho que me curar. Eu vou ficar nesta... Ah, não. Não Só um time de quatro E você? Não, só mais três pessoas e mais um time Mais dois times na verdade Olha o que eu escrevi nos comentários Agora chora LOL Leandro Me mata Isso não é amigo pessoal Bem puto Eu estou habituada a fazer assim Tipo a partir o chão dele Construir o meu Mas porquê tu mateste buraco meu Para atirar E porquê destruíste essa porra Era para obrir para ganhar balas Como assim? Fogo Balas tenho boa Agora podes no seu fight man Pera ai deixa-me só curar aqui Olha e bebe ai no meio da casa Não sabes construir uma parede Puto eu vou gastar material Tu tens tanto material Eu sei eu tenho máximo material Tipo madeira Eu sei eu tenho máximo material Tipo madeira Mesmo gente vai para o fight Não puto Tu queres que eu pesca? Olha oh 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 Dernice Fogo oh Dernice Tu também não tens cabeça Usa o teu telefone e vai ao youtube E faz videos meu Enquanto que ele está a fazer Então é assim que eu faço Então vamos te olhar ai Por acaso eu também faço isso Então cala tu meu Não sei Mas é que eu achei uma ideia boa Por isso eu também faço Faz escadas não me copias Não gosto Oh estou a ouvir Eu sei que alguém me copias Leandro vai para... Tu queres que eu vá para feito porquê Dernice? Porque tu és um camper Eu sou... Não estou vingada Puto eu sou sozinho... Eu estou sozinho E o que é que tem? Olha ainda bem que é o meu quarto Aqui é o meu quarto Eu não sou... Oh Leandro Tu queres ser como eu? Não Tu queres que eu não te copiar? Puto Dernice Puto Dernice Então vai ver videos meu Pega o telefone para ver videos Oh Leandro Oh Leandro Copia-me É melhor me copias Vai puxar os gajos Assim já está feito É o que eu faço Vai Puxa os gajos Não ficas ai Finalmente Já está ai para a outra casa Outra casa Agora vai ficar Oh Kiko porquê estás a olhar ai se ninguém está ai? Está assim Está assim Ai eu faço Ai bem podre Oh 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 Olha o pro Olha o pro Porque a touro já da... Ah meu Porquê o touro já caiu Oh Guam Tocaste no gajo Tira 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 do chão Ai meu foda Estava dificil para tirás Estava por acaso, estava mesmo. As vezes tu dá de buscar, não é? Não se percebe. Oh Leandro, tira a escara se tu jogas só o Sniper. Oh, para quê? Então porque tu não usas a escara quando um gancho está a frente. Usas a Sniper só de longe. Oh Leandro, eu sei que tu queres mostrar que és bom Sniper, mas... Eu não quero mostrar que é bom Sniper, puto. Se eu lhe tocar vai ser mais fácil. Em vez de escara, puto. Oh, não puto, a escara consegue virar mais rápido. Chega, chega, não fala, não fala. Oh, estes gajos são bem fixos, eles usam a escara, a R, desculpa. Puta, eu vou morrer, eu já morri. Oi, o gajo está a usar o RPG, tu tens bazooka, tu tens shotgun. Tá, puto, não reclames, mena. Bazuca na perto, tu tiras vida. Eu sei, eu acabei de tirar vida, por isso que eu usei a bazooka. Não, tu usas, não, ai que burro, tu não estás a perceber. Se tu usas um RPG e um gajo está à tua beira, não o chutas no chão. Porque o gajo pode conseguir um paredo, o gajo pode conseguir um paredo. Mesmo. Podias usar uma chota, nem depois fazer um etchop no gajo, ou na barriga, ou com alguma coisa assim. Bora jogar um 4 a 1. Ou podias, ou podias, ou podias construir, ou eu vou ter que um perder e vamos. Leandro, Matei, bora jogar um 4 a 1 do sniper assim? Não, o sniper não. Eu não gosto, tu já sabes. Tá bem, então. Eu não gosto muito. Não, porque eu queria jogar com o Leandro. Não, só do sniper não, com todas as armas. Tá bem. Ô Matei, vamos fazer, como aquela de, antes nós pedíamos, o Leandro, o play. É mesmo, é mesmo, pera, mas pera, pera, é mesmo fazer... Pera, calma, eu não percebi, é para fazer um contra um, não é? Já. Então nós vamos fazer 3, 3, um contra um, um contra um, um contra um. Sim, mas não vai ser no Criativo. Vai ser no... Porquê? No Parking, que é melhor. Também no Parking, então. Porque Criativo vai ser, vai ser muito, muito fodido. Porque tipo, tu tens que ir buscar, quer dizer, não tem, ok. É mais fácil, pô, tens material infinito. Eu vou na Casa Azul, eu vou na Casa Azul salto, eu vou na Casa Azul salto. Não, pô, eu pensei que era para ti. Eu sou a Equipa 1, eu sou a Equipa 1. Eu sou a Equipa 2. Eu sou a Equipa 1. Não é para buscar as armas. Não é para buscar as armas. Na coisa grátis, não é? Não, isso não é para buscar, não é para buscar. Oh, 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 Martinha, vamos fazer assim, olha. Quando nós estamos na Face, nós não podemos tirar logo. Puta, assim não tem graça. Podemos, porque tipo assim nós treinamos. Olha, 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 olha pessoal, é mais... Não, pessoal, eu tenho uma ideia. Bora, bora, bora... Buscar na máquina, bora... Bora buscar na máquina que é melhor. É, é mais rápido. O que ficar lá na casa... Bora então para Tilt, bora para Tilt. Bora para Tilt. Não é para ir ao Tilt. Mas Tilt tem esse carro de graça. Mas Tilt tem esse carro de graça. Mas Tilt tem esse carro de graça. Olha, a Equipa 1. O que é que vocês estão a fazer? Troca a minha coisa. Não, ela foi a Equipa 1. Eu disse. Eu meti a Equipa 3. Eu meti a Equipa 3. Não. Oh, Dani, se eu disse assim. Eu fico na Equipa 1. Não. Não, foi eu que disse mais no meio do Tilt. E tu e eu... Não, pera. Eu disse que a Equipa 1, tudo certo de casa azul. É isso que tu disseste. Oh, esta merda. Puta, eu não estou conseguindo saltar. Eu não consigo saltar. Ei, eles tiraram. Eles tiraram. Eles tiraram. Eles tiraram. 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 Eu não consigo saltar. Está a bugar. Deixa lá. Bora para o solto e nós vamos para as casas. Eu vou para a casa azul. Eu não consigo saltar, puto. Eu não consigo saltar. Não sei. Olha. Carrega outra vez e pode ser que dá. Já está. Não. É que tipo, agora tive que esperar. Estou lá na beira da minha casa. What the fuck? Eu sou a casa vermelha que eu sempre fui. Não. Eu disse primeiro. Eu disse por meio. Ah, o Mateo disse. Mas tu podes ir na outra casa. Tu podes ir na outra casa. Olha, quando nós estamos na flight, nós não podemos tirar logo. Só quando tiver acabada. Uuuu. Ai, é chula. Perfeito. Uuuu. Sniper. Por que não estou aqui? Uuuu. É que eu já tenho vida. Já tenho vida agora. Ah. Eu queria viver chile. Eu queria viver chile. Ah. Epa. Muita coisa boa. Fogo, o meu telefone vibrou e caiu Mateu, tu já não estás a gravar? Já não estás a gravar ou não? Só parti uma cama Só parti uma cama e já tenho quatrocentos e coisas de verdadeira Tá bom, eu tenho isso Homem está a começar a mudar É horrível, fogo, porque a cama eu já tinha 200 Só apanhei 200 Puta, eu já tenho uma capa com 47 rox Eu já tenho muita coisa Tá bom Tá perdida Tá perdida Ai meu que bom Eu já tenho uma arma muito boa Eu já tenho uma arma muito boa Eu já tenho uma arma muito boa Ai, uma arma muito boa Peço, nós caímos, vamos... Não, não, não Não, não Eu acho que sim, meu Eu vou esperar a dança Não, nós não tomamos dan de queda Eu tirei o 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 dan de queda Não perdes dan? Não Oh, quem é que está a ver a minha live e está a pôr tudo de volta? Não, não Não, não Dani se acalma Pô, eu estou bravo Caramba Eu estou aqui a lutear Eu tenho uma nova shotgun roxa E eu tenho uma capa 47 roxa Por que que o Dani saiu? Meteu? Estás aí, Mateu? Puto? Puto! Olha que está começando a foco Mateu! Denis? Mateu? F***-se Caralho! F***-se 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 Eu não os consigo ouvir Eu não os consigo ouvir Eu não posso saber se eles estão ainda na parte O Dennis tem que entrar Mateus! O que vocês estão a fazer? Eu não tenho nenhuma arma Olha eu tenho tudo roxa Eu tenho uma AK47 roxa Eu tenho uma nova shotgun roxa E o Mateus está aqui Não eu não vou atletar Olha o meu luto Olha o meu luto Olha o meu luto Eia foda-se Tu foste comprar a Sniper? Não Ah então é muita sorte Foi nas prendas que eu ganhei Foi nas prendas que eu ganhei Ah tu usaste a prenda? Eu estou pronto Olha a prenda ali Não tem nada O Dennis não tem arma Onde é que ele está? Onde é que estás Dennis? Estás na casa azul Na casa Azul E não entras Ou um Sniper azul boa Está na boa Eu não tenho Sniper Mas eu também consigo jogar sem Sniper É preciso de uma ponta e uma AR Porque não tenho Não faz mal Olha eu estou pronto Oh eu tenho uma SCAR ali à venda Nas máquinas Dennis Se quiseres É uma SCAR roxa Dennis Dennis estou a ouvir o que é que eu tenho Como LUT Eu não tenho Sniper Mas eu gostava de ter Oh acabaste de partir o baú Ok O Mateus Quero fazer o que? Preciso de uma tal Estou a esconder esta arma de ouro Que eu vou usar esta Ah tá Não Deixa Ficas ai Arma de ouro Depois eu vou te buscar Ah eu não quero atirar Olá Mateus Estou atrás sim Olá Eu vou te tirar Olha eu estou pronto Só para quem quer saber Eu estou bem Eu vou comprar Eu só vou comprar-lhes cara Porque não tenho nada aqui Olha eu tenho Vou até vou fazer aqui meu baixo Já não pudesse puxar Porque vocês chorem sempre Quando eu puxo Tênis estaes pronto? Tênis estaes pronto? Eu estou a ver o Dany se a construir Mas vocês têm um Sniper, eu não tenho Sniper Na casa azul, em baixo, na casa azul tem uma Posso ir buscar? Posso ir buscar? Eu já venho Não me atirem que eu já venho Matem, já estão prontos, tu estás? Mas eu não, mas eu não, mas eu não, mas eu não Então vou pegar a construção Espera, fica quieto Fica quieto Estou tentando acertar com a bola de neve Bola de neve? Acertei-te? Não Espera mais para cima Ah já sei, é assim Oh quase, vou ficar assim Ah não, mais Estou pronto Quase, mas eu não Espera, espera, espera Fica quieto, aqui, aqui, aqui Vai assim Acertei? Não Vai bater mais para cima Espera mais para cima Oh oh oh, grandeza essa Não Ok, eu estou pronto, eu estou pronto Estás pronto Dany se? Já, porque Estás pronto Leandro? Estou, só para dizer eu sou pronto Sniper Não vou pegar você Não sei, eu não vou pegar você Não sei, eu vou pegar você Eu vou pegar você Até para você que eu apareça Oh Oh Vamos lá. Ah não, fogo. E aqui só para nada. Ah, um fogo aí foi. Danis, tu podes atirar, só para dizer. Quem é que está aí com uma Desert Eagle? Matei um, matei o Danis. Ah, já. Obrigada, Mateo. Isso foi muito gentil. Eu estou a ver o Danis ali. Oh, Mateo. Há sorte, porque eu tinha a R. Não tinha a pump. Por que é que não fosse para chegar a sacar? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Porque eu pus e como vocês usaram a sacar. Danis, cuidado atrás de ti. Estou feito, man. Eu também, também feito. Vê que ainda é que eu não morro, man. Que merda é que eu dei o Danis. Oh, toda a gente assim. Fogo. Eu não posso descanso. Eu não posso descanso. Eu não posso descansar um pouco. Tu mataste-me, Leandro. Não, não faz nada. Olha, eu matei o Danis. Não, mataste-me a mim. Como é que eu tenho que dizer aquilo? Por que não mataste ninguém? Eu matei vocês os dois. Eu matei os dois. Seguidos, ainda por cima. Ai, meu. Oh, Danis. Que sorte teu, meu filho da mãe. Se tu estavas em cima com mascara. Eu estou com uma arra. Olha, Danis acertou. Olha, se tu não me mataste, é que não é. Só tinha 10 de vida. Eu também não sou novo. Deve estar de ser que não é novo. E mesmo. Eu já estou a ouvir o Danis. Espera. Eu não estou pronto. Eu também não. Ninguém disse que estava pronto. Ah, não. Eu estou pronto. Senão eu não teria agora em fight. Foda-se. Como é que eu ainda tenho que ser Kg? Não, não. Nós estamos sempre pontos. Nós estamos sempre ready. Não é? Puta, quantos Kg já que tu tens, Mateu? Vê quantos Kg já que tu tens. Olha, estou a ver o Danis. Vê quantos Kg já que tu tens. Ai, caramba. Eu tenho... Eu tenho zero. Gal, isso não marca. Tá. Faz mal, faz mal. Deixa lá. Ai, fogo. Oh, fogo. Vocês descem bué, meu. Vocês não... Não sabem. Eu escorro lá, por acaso. Quem está a tirar desse carro? Ninguém. Vai tomar no cu, meu. Eu estava a carregar, meu. Não, não é isso. Eu queria me afastar, mas não deu, meu. Eu não tinha tempo. Eu tenho 3 kills, que eu matei o Danis duas vezes e a ti uma vez, não é, Mateu? Não, não tenho nenhum kills. É assim, é automático. É assim. Ah, então vamos fazer. Espera, estou pegando uma lama. Não, não vais. Não, não vais. Estás pronto sim. Não, não. Estamos sempre prontos. Não vou. Estás pronto. Está a fogo. Ah, bom. Ok, eu tenho 3 kills, Fira. Ah, já sei onde está o Danis. Eu estou a me recordar, eu tenho 3 kills. Não vou. Acertei? 3 kills, 3 kills, 3 kills. Eu estou com 3 kills. Por que é que isto não dá para construir? Quem matou? Eu, Mateu. Já estava vivo. O que é? Já estava a vir o Mateu. Puta, a construção falhou. Bem podre. Eu ainda estou a fazer live, eu esqueci, não? Puta, já passa de uma hora e meia que eu estou a fazer live. Ah, o Leandro está vindo muito fechado. Quem disse? Ah, o Danis está aqui. Bem podre. Olha o Danis. O que? Foda-se. Eu tenho... Quantas skills é que tu tens, Danis? Duas? Três? Não. Eu não sei. Quantas skills é que tu tens? Quantas skills é que tens, Danis? Não sei. Puta, eu tenho 4. Não. Como é que eu tens quantas vidas? Tenho shield, ainda tenho vida. Como é que tu me acertaste através da parede? Porque eu destruí a parede. O que é isso? Ah, estão a vir os dois a puxar. Espera aí, não é? Os dois estão assim. Ah, por favor, por favor. Boa. Não. Não. Que desão, não é? Deixei o Leandro para matar. Deixei o Leandro para matar. Deixaste. Deixei-te. Dois. Como é que tem o Danis? Eu não estou a fazer a sério. Se estava a fazer a sério, já estava a matar vocês dois. O Danis? Onde é que está o Danis? O que é isso? Eles não caem! O que é isso? O fogo! Isso foi poder! Isso foi poder! Mataste-me e roubaste-me aquilo! Mas não faz mal! Isso foi poder! Isso foi muito poder! Eu sei! Mas melhoraste até! Opa! Eu estou conseguindo matar você! Eu também! Que salha! Que salha! Que salha! Se vocês dois! Os fracos! Olha este aquele! Só olha! Ah! Por que que machiste o Leandro? Que posse! Onde está o Danice? O que é que está no Danice? O que é? Oh Danice! Não se precisas tirar sempre porque tu nunca não vais acertar! Sou eu é que certo! Queres ver este tiro? Agora para esconder-te! É possível! Olha! Deixem-me estarem! É incrível! Podem ajudar vocês em outro lado porque eu estou aqui a sofrer Eu não sei onde é que o Denis está Já viu o Denis? Ai puto 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 Agora quem está aqui a sofrer só eu né? Ai que bala Denis Não toquei-te, não toquei-te Do Sniper quando eu estava a voar só Oh foda-te Por que eu não estou a gravar meu? Que lindo meu Puto tu saltaste e lhe liguei-lhe feito grande atcho meu Eu não era preciso as metas Eu não era preciso me dar atcho Eu estava a 30 segundos Não mas olhei a coisa Aflata-se né? Como é que é que fiz? Não, 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 não Não. O que? Partiu da minha construção Eu acho que foi o Danice Olá, estás bem? Bem eu não estou, não é? Foi headshot Eu ainda nem usei a capa Quem é que quer que eu faça a sério? Não, pode ficar, podes continuar assim Ok Eu estou a brincar Se estava a fazer a sério, eu estava a não me fazer a sério Aí me meteu uma treca Tu não podes mostrar quando estou a voar, só quando eu parar Ah, tu estás me achar Ai, onde é que o Dani está? Oh, fogo É fudido, é fudido Quando o Dani se esconde Quando o Dani se esconde Quando o Dani se esconde, é bom fudido jogar O gajo está escondido O gajo está bom escondido, o gajo está na moita eu acho Ah não Ah já sei onde que ele está Eu também Como é que eu não o acertei? E ah, tu também fazes isso? Agora não o reclames Eu tinha pouco de vinho Mataste? Ele é que matou-me Eu sei Foi por isso que eu pego até a Dani se Puto, Dani se Agora é que é fudido, agora é que é fudido Não Sabes porquê? Como eu sou próprio a fazer uma coisa Ai, porquê que tu me achaste? Não, não, os dois não, os dois não, os dois não Oh pude, fudas O Dani se está O Dani se está escondido e quando nós estamos aí feito ele começa a tirar Ok, eu quero que eu vou piscar O Dani se quer que eu vou piscar O Dani se quer que eu vou piscar Oh, 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 olha Puto, agora são os dois outra vez Tchau Anda, vai, vai, vai O que é isso? O que é isso? Já se mataram Ah, meu Ah, ali antes estragaste tudo mesmo Estão a jogar bem Eu sei Ai, fudas, o gajo deu uma headshot Eu acho que sou eu que estou em primeiro Eu acho que sou eu que tenho mais que eles Eu estou em segundo que eu tenho sete Eu tenho oito ou sete Eu tenho mais que ele que tu Eu tenho sete ou oito Sete ou oito já, fudas É verdade Eu tenho que passar Eu tenho que passar Eu tenho que passar Ai, é bem pronto Uau, fudas-se, Daniis Ves, puto Eu avisei-te Mateu, eu avisei-te O Dani fica escondido Eu não consegui escondido Eu não fiquei Mas sempre que nós estamos em fight, tu começas a ficar aí, a atirar. Chega a mãe! Como assim? Matei-o. O que tu fazes? Só que não! Eu matei o Dany, eu tenho 10 kills, eu tenho 10 kills, eu tenho 10 kills. Eu tenho mais kills que tu! Tu não tens, quantas kills é que tens? Não, eu não matei o Dany. Vamos a fazer 10 kills. Ok, essa matéria está feita. Não é boa, tu achas fixe. Ah, vai tomar no cul, Leandro, meu. Lixo-me. A mãe é muito engraçada. Quem é que está a rir? Quem é que está a rir? Quem é que está a rir? É o José. O Dany, bora fazer time, Dany. Não, porque eu só achei fixe, eu só achei engraçado. Dany, time, time, bora. Oh, fogo, vocês e o time, men. Parem com o time, men. Parem com o time, men. Fogo. Tu me nervosa, Dany, se foi gostar. Agora sem time. Agora, agora é batalha. 3, 2, 1. Oh Dany, agora tem que tu batalha. Olha, já mataste-me. Está-se bem? Juliana está aqui. Eu sei que eu estou aqui. E eu aqui. Oh Dany, porquê que tu vais me ver? Isto é uma pergunta que eu sempre quis fazer. Eu vou matar-lhe a minha puta de gajo. Me foda-se. Ai. Morra, Mateu. O quê? Eu pensei que eu te ia matar. Com uma bala. Eu tenho 3 de kill, men. Tu não testas-se aqui. Não, mas bora fazer sem aquilo. Sim, a mista dá. Bora sem, já bora. Eu tenho... Eu tenho... Não dá. Eles tiraram essa merda, essa porcaria no parquinho. Agora é só assim. Porquê que eu não estou a cair rápido? Eu quero cair rápido. Eu estou a procurar de alguém. Alguém está a andar aqui na construção. É o Dany, eu estou a vê-lo. Chega, peraim. O quê? Estás a bugado? O que? O que? Andai, Andro. Andai atrás de mim. Não. Estás numa porcaria. Para eu ir atrás de ti. O que? Eu não sei o que é que tu fazes fazer. Deixa o pump. Deixa o pump, porque é minha. Eu não quero pump, eu tenho a nova shotgun. Oh mãe, não é preciso da shotgun Então vai Espera, já vem Oh, vai O quê? Eu tinha shotgun a carregar a minha Não, eu estava quase Eu estou com muito pouca vida Eu estou com muito pouca vida Não, não, não Eu não vou jogar tecla porque eu acho um pouco estúpido Eu não Para mim é melhor para tu treinar Eu sei Ei, eu estou a dois de vida Pausa, pausa, pausa Eu não quero Chega Vai buscar onde tu a deixaste Tem lá duas Eu estou com duas horas de live Quase Tu nem sabes o que eu encontrei O quê? Tem aqui Encontraste-me a mim com uma kill Encontraste-me a mim com uma kill Na verdade eu tenho mais Na verdade eu tenho mais E eu ainda vou puxar Óbvio que eu vou puxar Esperem! Deixe-me buscar a minha pãe! Esperem! 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 Não! Matei o para ti! Matei o para ti! Matei o para ti! Eu sou o Benz! Deixa-me buscar a minha pãe! Pera! Então quero ir buscar material, eu preciso de material e agora vou destruir toda a minha vida. Ok agora é pausa, agora é pausa, pausa o teu jogo, pausa para apanhar material, pausa para apanhar material. E pausa para ir buscar silves e coisa assim né. Bora ir agora para o título que é mais grande. Dani se queres ficar com full shield, queres ficar com full shield? Não, já tenho ai 50. E uma lama, e uma lama. E uma lama. E uma lama. E agora dá-me dá-me, não deixa eu tenho aqui, eu achei 50 e minis, e uma lama. Estão fodidos. Por que? Não vou dizer o que eu tenho. A nova pump. A nova pump. Olha eu estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. De ouro. Ah não, eu não. Eu tenho roxa. O que é que estás a fazer? O que é que eu fiz? Tu sei que estavas pronto. A culpa não é minha. Eu estou. Eu estou. Mas o Danis não está, meu. Então, mas nós podemos afetá-lo. Nós podemos afetá-lo. Nós podemos afetá-lo. Está bom. Está bom. Queres assim? Oh, Leandro. Eu se era que tu não faria ir. Oh, Danis. Por favor. Estou bom, Leandro. 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 Eu não sabia que tu me chutaste assim com o chilo de pó, meu. Está bom. Estou bom. Ah, mas eu vou-te matar-te aqui mesmo. Não, está bom. Eu nem sei onde é que o Danis está. O gajo desapareceu. Assim do nada. O gajo me chutou assim a todo. Estava pronto, mas era a coisa que tinha que ficar... Está bom, está bom. Ele não está aqui. Onde que ele está? Olha aí, sou eu. Mas... Olha, o meu primo quer ficar connosco. Espera aí. Aí, ó. Ok, eu já estou farto. Vou fazer sério. Estou farto. Quem é que matou o Leandro? Ou quem é que matou o Danis? Eu. Estás fadido. Porquê? Quem é esse? Não sou eu. É o primo. É o primo. Ele quer jogar connosco. Oh, bem foda. Eu quero saber. 16 de dano. Estás a pensar que és o Pro? Eu não estou a pensar que sou o Pro. Toma lá. Então, o Danis só confiei-te, meu. Agora estás sozinho. O quê? Não, porque eu pensei que era um contra um. Então, mas é um contra um. Não é para vocês fazerem time. Na boa. Ah, vocês estão a fight. Vocês estão a fight. Vocês estão a fight. Não. Não se matem. Não se matem. Olha, Andrum. É mesmo. O quê? É mesmo? É fight. É Fortnite. Ah, está bem? É assim? Quem é o streamer 257? É o Mateu. Está bem. Agora é assim. Não há um contra de pixel. É assim, man. Ai. Ai. Não. Não deu para tirar fogo. Toma. Por que toma? Porque é um jogo, man. Morreste, morreste. Porque é um jogo. Não. Não morri. Eu estou vivo. Ah, estamos. Tipo, é um jogo, man. Se morres, morres. Qual é o problema? É para divertir. Não, é problema. Não, estou... Ainda por cima eu disse que eu estava pronto. Ai. 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 Ah, está bem. E assim estou a fazer time. Bora. Eu não estou a fazer time. Não estamos. What the fuck? Então, vocês todos estavam a chutar comigo. Está bem. Eu não estava a chutar para ti. Eu estava a chutar para Mateus. Eu estou a chutar. Eu estou a chutar. Não, mas se estivesse a chutar para mim. Eu pensei que eu ia morrer agora. Não posso te chutar. Se eu estava a te ver, eu vou testar. Não é? Não, não vou só estar ali. Também é aqui, Dani. Ah. 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 Porque eu estou a 22 de vida. Tipo... Mata, tu que consegues me matar bem easy a picareta. Ah. Bem podre. Eu tirei de boa vida Mateus. Fogo. Quase que eu conseguia. Fazer tripokilo. Eu só consegui tripoquilo uma vez ou duas, eu não me lembro Ai, eu quero aterrar Bah, vou aterrar Ah, bem pobre What? Ah, ok Ah, bem pobre Eu não acredito, o Mateo está com pouca vida Porque eu te tirei a toda, eu tirei a tua vida toda há anos E agora ainda não te matei, bem pobre Eu estou vos a ver, vocês estão em fight Não, não se matei, por favor Oh, bem pobre Como assim não se matei? Eu estou... Como? What? Eu pensei que tu estavas com pouca vida Agora tu gaste em shield Eu gaste nem tem shield Mateo, estás a jogar de comando? Não, eu estou a jogar de comando Ah, não te matei um choque Ah, não te matei um choque Não Não matas o gajo Não, não Oh, bem pobre Põe pra ele Põe pra ele Dane-se não dos angos, é um jogo Fogo Ficas tão zangado Um jogo sempre a mim Sempre a mim Tu mataste o gajo mataste o mateu que tu querias que eu fizesse que eu olhasse para a parede e nem tinha parede é diferente o posto zangas também eu mato uma vez e tu zangas de boi o mateu ta com pouca vida está sem shield esquece mata-me isso merece mata-me podes matar o mateu ta com menos de 50 não já estou eu morri eu tinha dois de vida e ele matou-me deixa lá eu deixei ir também eu sei tu acabaste de dizer o que alguém droppou uma arma roxa há uma revolver é um revolver o danis como que tu estás lá como eu acertei-te na cabeça eu acho que eu te dei é ai que bem poda deixa lá eu não tenho material meu vai te fazer vai apanhar então vai apanhar material mas vocês vão me chutar não eu não vou te chutar eu prometo ok ai bem poda toma vai tomar no cu puto é um jogo mena ah mas aqui tem uma lama se quiseres puto eu estou a gravar puto para dizer essa merda está bem está bem e após a lama após a lama toma anda ai agora que eu vi que eu preciso de material eu vou apanhar material tá só vou abrir para aqui eu vou apanhar você tem um eu vou apanhar material só posso só um pouco munição da F porque não tem ai eu ainda tenho 60 e 60 bora obrigado toma o resto porque já tem um está eu estou eu estou eu estou o danis está a fugir eu ouvi o danis a fugir tá danis está pronto eu estou pronto eu estou pronto eu estou pronto ok ok vou começar também ai o ouro o danis também está me puxando não foi que eu te construí espera o danis está bugado não sei nada está assim eu dei tetcho e eu acertei tu e não tomas danis oh eu estou a cinco de vida Matem-me, se quiserem Eu estava a 5 de vida É fadido, é fadido de fogo Ah não, olhando-se atrás de mim Ai! Não faz mal, tu vais morrer e vais Se não for para mim é para o Mateus Eu acho que é isto que vai ser para ele Puta, estes dois são uma fadana Eu estou a estalo Quando eu não estava a te ver eu estou a estalo Está bem, está bem Ai foda-se Já está, já matei Fogo, vocês estão a fazer team? Não Como assim estamos a fazer team? Se o gajo está com a Mas Danis, mas Danis Porquê que quando morres tu ficas boi zangado? É um jogo Eu sei Eu também morro e não me queixo Não, espera Mateus A minha concessão está a jogar Bela desculpa Bela desculpa Eu disse cara Ai fogo, caí O que é que estás a fazer Mateus? Alguém está a me a chutar É o Danis É o Danis Eu não o estou a ver Ah está bem Também quando Mateus está a testar Também vou testar Na boa Tu já o fazes assim naturalmente? Para meu Fogo Eu sou um fujujugo Eu sei O Danis é que está a reclamar Mas ninguém não está a fazer team e acabou É assim tão difícil Todos a reclamar Eu disse que eu não gosto de chegar com vocês Eu não estou a reclamar É o Danis que está a reclamar porque ele está sempre a morrer Isso é um pouco chato Tu está Danis não reclamas mesmo Já começas a enervar Só disse tu está Só disse tu está O que é que tens? Fogo? Agora é proibido dizer tu está? Agora chega Para em desculpa Fogo, não se queixem Não é para queixar mais Fogo assim vai ser muito estúpido Tipo assim não vai valer nada Ah bem podre Eu gasta como? Por pouco tempo Ai 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 Estou bugado Ah não acertei Ah bem podre Fogo que podre Olha eu não sei onde o Danis está Estás aonde Mateus? Eu não sei onde como está Eu estou na construção Eu estou ali a procurar Ai Alguém me atirar para o chão Sou eu Ah Estou a ficar sem material Tô a ficar sem material Estou a ficar sem material Estou a ficar sem material Estou a ficar sem material Ah man, bem poda A shotgun nova, headshot da boi de dano Da 200 de dano A nova shotgun, headshot Ah, estão aí, man O gajo está a ver voar Mas eu nem estou a ver O que é diferente Ai Ai Eu sou grande Não és Somos todos Somos todos Ah porra Que grande Que grande coisa Eu não, eu te botei Ai Eu não sou o Danis Ninguém é bom, esquece Eu não vi meu, que susto do coração Oh what? Eu encontrei o Danis Eu encontrei o Danis Estás por chamar a nuva Não, é que ninguém é bom Isto é um jogo Eu pensei que eu não ia ser todo Como é tu a ver o Danis? Vou fazer uma coisa que ninguém não faz Matar o Danis Eu vou ter que eu estou contra o Danis Não, eu não sei onde Ele está Eu estou aqui, uma pista Para que tu vejas onde eu estou Aqui Eu não sei onde Não está o Leandro Isso é minha Ah já vi Até que enfim Oh What? Pois Não mirar né Leandro Não mirei alguma coisa E é mim Tá bom Uai não consigo ir Uai não consigo ir Uma que vai outra vez para mim Como sempre Não faz mal Danis Tu vais Estás olhando A sério? Não vou Não faz mal Obviamente vocês me vão conseguir matar Porque eu sou nuvo Eu sou nuvo aqui Não sei fazer nada Ai que dor Eu acertei-se? Eu acertei-se? Ah estou sem material Por favor Eu fiquei sem material Puto foda-se Eu vou pegar material Não me matem Mateus Não me mates Isto aqui é só para eu cair mais rápido Não me mates Ok Olha eu já estou forte Tá eu já estou pronto Ai ai foi muito longe Ai muito longe outra vez Perem, peraem, 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 peraem Ai o Danis estava a mirar To fight man Todos estávamos aí fight Agora vamos fazer assim Quando nós estamos a fight nós não podemos tirar Filha da puta Puto Estás me a fazer rir Não me faças rir Não me faças rir Mateus Quando nós estamos a fight nós não podemos tirar Podemos puto É Fortnite Ah isto é podre Isto é podre Isto é podre Isto é podre O que é que me está a tirar? Ah são os dois Foda-se 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 Eu não queria acabar a live já Foda-se Como assim? Isto está a travar A live está a travar A live está a travar A live está a fazer pausa Não Não Eu preciso da nova camp Não sei Eu sou o meu Eu tenho Eu sou o meu Eu sou o meu Volta mais 10 minutos Eu sei E depois vamos jogar mais uma partida Ah agora quando ele parou eu não tenho material Eu pensei que tu querias ir buscar Não tenho material Não tenho material Come in boy Ai eu pensei que eu estava com o shotgun Pausa não tenho material Pausa 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 Tá bom Não há pausa Não há pausa Não há pausa Não há pausa Então mas vai buscar Sim mas não há pausa Não há pausa Não há pausa Está bem Eu também não tinha pausa Se alguém cair na trap vai ser muita estupidez Porque vai ser um pouco estupidez Ai boa mãe Boa 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 Foi muito boa Como assim? Eu acho que eu sou boa Eu estava a pensar só que tu caías não Porque tu eras boa Oh mãe isto também isto é engraçado meu menino Já está a ser boa Nós estamos nos a matar a todos Ah pô Eu nunca sei Nunca que eu posso sair de matar o Mateus mesmo Como assim? Pô tu sabes toda a gente que era bom Vai ficando tipo Não vai ficando melhor tipo Estás bom Ficas assim Ai boa 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 Estás bom Ficas assim E quem ainda era novo vai treinando e vai ficar melhor Eu sempre estou a treinar mas eu sempre fico Sempre fico Então Mas eu também Isto mesmo acontece boa Oh puto fogo O Danny está a me vir puxar Vai colocar outra polícia Eu buguei o Danny Não 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 dá para construir Ah Aíiringa O Danny está está todo bugado What 2 Tu estabas a jutar para a parede Ai foda-se Tá longe MasF dues Eu até tente vou matar-te na trepe mas sem querer ativei o paraquedas Puto! Estamos a voar, nós ainda não aterramos Anda Dani, se aterra aqui? Anda, podes aterrar Foda-se Mateus Porquê que o gajo saiu? Porquê que o gajo saiu? Wtf man Ai! Não encontrei um! Denis volta a entrar no grupo Fogo, até que enfim Denis Puto, eu tava tentando mirar no Denis Ah tá bom, eu tava tentando mirar no Denis Que o Denis tava a construir E eu ouvi uma tela Eu tô a ver os dois Um em cima do outro Olha, o Denis tá ficando melhor Não, não é isso, eu tava com um pouco de vida Por causa do tia Olha, continue a construir Eu ainda tenho tempo pra matar você Não, não eu tenho Já matou Wtf Ah 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 Qu score Ah Não Alqu tweak Tem Olha como que estão a jogar Eu estou a ver Chega! 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 Não! Não! Fogo! Cheguei tarde! Eu tenho muito de vida! Eu tenho muito de vida! Mata-me da picareta! Não! Tu és burro! Olha! Eu estou a matar-me! Ah! Também só tinha um de vida! Eu queria-te tentar matar na trap! Eu queria-te tentar matar na trap! Mas depois eu vi que é demais! É difícil! Esqueci! Um de vida! Um de vida! É por causa de te dano! Isso está bugado! Isso está bugado! Não! Não é isso! Eu estava a dizer para tu parares para apanhar material! Calma! Oh! Foda-se! Oh! Estava a bugar meu! A sério! Estou a ver tudo branco! Eu estava sim! Eu estava sem material! Pessoal! Eu estou a burrar! Não estou! Eu estou a burrar! Estou a falar! Eu estou sem material! Eu vou tentar jogar sem material! Oh! Caramba! Eu vou tentar jogar sem material! Bora jogar sem material! Nos últimos minutos do jogo! Bora jogar sem material! Mateu, olha para trás! Oh! Até a cima, Mateu! Oh! Até a cima, Mateu! What? Aonde? Aqui! Oh! Leandro! Até a cima, Mateu! Eu estou a tentar jogar sem material! Eu estou a tentar jogar sem material! Eu vou jogar com material! Até parece que eu vou jogar sem! Mas é que eu estou sem material! É por isso que eu estou a fazer isso! Puxa, eu também! Oh! Não queria fazer no scope! Que no scope foi esse? Tu não me deste no scope! Eu dei no scope! Oh! Eu dei! Eu não tenho material! Oh! Eu dei! Mas... Eu não tenho material! Já ouvimos, Tiandro! Oh! Foda-se! Entra aí! Entra aí, puto! What? What? Danis, acalma-te! Ele entra ali, man! Acalma-te, Danis! Foda-me, também! Foda-me um pouco! Foda-me! Porra digo eu, man! Vocês mataram! Fogo, mas quem diz porra, sou eu! Porra! E porquê? Porque vocês mataram-se! E eu estou a jogar sem material! Eu gostava de fazer o amigo! O que é que é? VAM! Ai o que é, me deram a costura Foda-me! Estava sem material e eu estava com pouco de vida. Eu também porque estou a jogar sem material. É muito arriscado. Senão eu teria vos matado. Eu tenho uma ideia. Eu vou jogar sem arma. Quer dizer, só vou jogar de sniper. Eu também, eu também. Não, 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 não. Vocês joguem com coisa. Isso não. Isso assim não tem graça. Eu é que quero fazer. Vocês não. Não. Não quero saber. Onde que estou usando? Fiquei com as armas. O Danis. Oh Danis, estás aonde? Puto, venho buscar munição de pump porque não tenho. Ah puto, vem pobre. Eu pensei que só ia jogar de sniper. Isso não é sniper puto. Mas isso tem bala de sniper. Também vou jogar de... Também vou jogar de pump. Tu pensas que é que eu vou jogar só de sniper? Foda. Mesmo. Isso não estava aqui. Puto, eu nem aterrei. Acalma-te. Ah, esqueci porque eu estava sem material. Puto! Não! F***-se! F***-se! O Dennis, o Dennis! Dennis! What do you mean? Não! Tá escondido! Não! Eu acho que o Dennis não tá escondido Oh! 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 Caramba! F***-se! Grande Leandra! Obrigado, Dennis! Ah, não. Só que não. Espera ai, tenho que coçar o nariz. Tenho que coçar o nariz. Vou tentar fazer no scope. Oh, tu tens material ou não? Pauza, eu quero material. Espera ai, eu quero material. Ai meu, eu estou preso. Tenho aqui um e um atrás. O que que eu falo? Não, o lente não está pronto. O gajo disse que ele conseguiu matar. Eu estou pronto. E agora vocês dois contra mim, não é? Pula, man! O Mateo estava contra mim, o Mateo estava contra mim. Estás fudido. Por que? Mataste-me, amigo. Eu estou todo marado. Estás fudido. Oh, que fudido. Mesmo onde está olhando? Eu vou o matar. Puta, eu estou em fight. Eu estou aqui com o Mateo. Não me interessa. Estava com 5 de vida. Toma! Para com isso, Danis. Fudas. Ninguém mandou-te matar o Mateo. Como assim ninguém te mandou? Oh, fudas. Puta, é fight, é fight. Puta, tu e essa merda. Pau, vocês estão a fazer time ou quê? Não. Eu estou aí a pecado, eu tirei o... Nem me lembram, eu tirei com a vida. Eu fiz o material. Eu apanho o material. Não, não se matem. Agora a sério. Pera aí, pera aí, pera aí. Mas como é que fica uma morra? Morre sim, olha aqui. Pois, porque eu tinha 23 de vida. Então cala-te, sou filho de uma puta de merda. Eu vou sair, eu vou sair. Oh, mas... Ah, então sai? Ai... Um gajo está a brincar e vai sair. O mesmo? Jesus Cristo. Isso não é normal. Com mim não... Eu dei-te uma desculpa. Só para dizer. Tu não me tomei, tu nem me citaste. Eu sei. Olha o Mateo está. Não sei. Olha o Mateo está. Está a apanhar o material, não é? Ah, f***-se. Ah, ele já está em fight. Não. Quem é que está ali? Quem é que está ali? Oh Mateo. Por favor, eu estava a tentar gozar o Danis. Gozar o meu amigo. Onde estás ali? Eu agora quero material. Eu quero material. Não tem... Não tem pausa. Oh f***-me. Onde é que vocês estão? Opa, f***-me. Eu queria material, puto. Eu queria material, por favor. Tu não entendes? Não tem pausa. Puto, tu também tinhas pausa, puto. Vale pausa sim, tu também tinhas. F***-me. Não tem pausa. Eu nem o digo, man. Tu queres material, podes ter pausa. Nós temos material, nós não podemos ter pausa. Então eu fico acima da obra, oh bêsta. E bêsta mesmo. Não. 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 Eu não tenho... Eu quero jogar com pistola. Olha, eu vou no... Eu vou no... Eu vou pegar a munição de campo, porque não tem nada. Eu vou para o Rital e vou pegar a missão de tanto Não, fica aqui Eu preciso, Leandro Tá bom Ah, bem forte Uh Melhor jogador Pior jogador Ei, vocês vão me deixar, meu Ei, a grande B O Yandy veio para o Rital Eu sei Ah, então bora fazer site aqui no Rital Não Só porque tu estás aí, agora estamos escandalando Não, porque o Yandy está aqui Eu não estou aí, eu estou aqui com o Mateus Não, o Yandy está aqui Ah, eu potei aqui ele ver ali, então deixa eu vou aí então Um sniper de comida Ai Oi, Andy, tu tens um sniper, tu tens mira, né? Tenho Ele é fraco, sabias? E tu também? É, tu aparece Porque é que eu estou a rir? Eu não era a suporta para rir Tu podes estar a rir, hein? Tu já perdeste e já que eu já te ganhei Não faz mal, poteas é um jogo Não faz mal Ah, não, querager Ah, não faz mal Ah, tô mal Que dor Eu sei que tu és podre Mateu, parem de ser as neiras, mas é só de... Não, porque olhando isto é podre, eu disse que olhando já sei que és podre Mas preciso dizer Puto, olha lá, pera puto What? Caralho puto, tu és meio podre Mateu Olha a zona Ai não és do caralho puto Puta-se Eu ganhei, eu ganhei Ganhei porque eu morri na Storm Eu só tenho 5 vidas Ah, 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 quer jogar? Quer jogar? Espera Eu não matei, mas tu tinha Storm Tu não percebes o jogo Quer experimentar? Eu não, eu vou ganhar isto tudo Vocês vão ficar todos a jogar Eles estão só aí todos Então cala a saber Tu vais perder Não, então anda Ah, não apetece, não é? Ah, não apetece, não é? Vamos jogar de 4 E Ande, coloca as 4 Eu vou ficar a jogar mais Já estou cansado, já estou aqui para aí 2 horas a jogar Olha, então vamos jogar de gol E aí Eu vou ficar a jogar de gol Não É só fazer gol Obrigado.